Que é o seguinte, quebrado, ó Gerenciei oito anos no nosso casamento, mano Você veio fazer de boneca Isso aqui parece um quarto de boneca, mano Um quarto de brinquedo E você com esse negócio de dinheiro aí Se não fosse eu pra administrar a situação Você tava no bico do corvo, certo? Quer saber? Vou dar o fora, mano E não quero que você venha atrás de mim, não, certo, Helmer? Torte Olha só, mano Vou falar coisa pra você, malandro Já era Perdeu, ó Perdeu, certo? Perdeu Perdeu, mano Perdeu, perdeu E não veio atrás de mim, não, mano Falou? Tô saindo A Cristina, pra mim, era estranha no começo Hoje você é o estranho, certo? Nem lembrava dela, das dificuldades Você é o estranho, mano Falou? E não fica sentado com essa pose de marido Que fica em sofá, né, no jornal, não Sai fora, mano Sai fora Ó E não veio atrás de mim, não, mano Sai fora, quebrada Sai fora, mano Sai fora Não quero nada, não Tá louco? Vixe Ainda vem da patada, mano Sai fora, mano Sai fora, mano